na frente por enquanto o próximo próximo é mata-mata os modos que estão no clã e os modos que são né novos ali com aquele candor lá não sei que melhorado team deathmatch e aí é e aí e aí e aí e aí a gente Nossa, o cara é do meu lado. Estou procurando 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 do meu lado. Be advised, hostile-centric unspotted. Target down! Enemy XS-1 Goliath in cover. Ties to the lead. Enemy XS-1 Goliath is landing. Tango down! Changing mag, cover me! Enemy contact! Caraca, do meu lado. It's too close, fight harder. Enemy contact! Target down! Target, bring it up squad! Enemy contact! intervene. Enemy of the enemy to go. Update making. Enemy inside! Inscreva-se Outro time pegou. Pegar um, pegar o outro já. Não deu. Não deu, que isso. Tirando a esma. Sem mirar. Sem mirar, está atirando só. Defeatado. Não deixe isso acontecer de novo. Chegante, estou chegando. Queria passar esse 965, mas não dá ponto, parece, gente. Mata, mata, mata. Não dá ponto nenhum. Mais um. Cara, eu matei bastante de início, quando eu matei bastante, não dá ponto nenhum, gente. Não dá ponto nenhum. Cara, eu matei bastante. Tivemos para a lead. Tivemos. 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 Vamos lá. 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 Caramba, 508, não vai. Não vai, não adianta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.